E aí, tudo uma boa, vim customizar uma bolsa junto com vocês. Começo higienizando a peça. Coloquei detergente de coco na água com a ajuda de um paninho, umedeci e vou passando, limpando a peça. Passo com delicadeza tanto no tecido quanto nas ferragens. Vou utilizar cordão São Francisco ou torçal de 3,5 milímetros. Começo passando um pouquinho de cola na ponta do torçal para ele não desfiar. Corto na diagonal. Vou aplicar cola um pouco à frente da metade da bolsa. Passei cola e aplico o torçal por cima. Aperto para fixar bem. Giro a bolsa e repito o processo. Passo cola, rente a ferragem. Posiciono o torçal. Aperto para firmar bem. Repito esse processo em volta de toda a bolsa. A cor do meu torçal é verde angra, número 107. Para essa customização, eu utilizei 12 metros de torçal e um bastão de cola quente. Aplico cola passando por cima do comecinho da primeira fileira. Coloco o torçal por cima, pressiono e já começo a fazer a segunda. O corte na diagonal no começo da fita impede que essa emenda fique com relevo. Então, vai ficar bem perfeita a sua emenda. Eu vou repetindo o processo, passando cola, posicionando o torçal e eu vou apertando e juntando ele com a última fileira que fiz. Sigo girando a bolsa, passando cola e aplicando o cordão. Eu sempre tiro o excesso de cola quente para o acabamento ficar perfeito. Repito o processo até o centro da bolsa. Eu sempre tiro o processo até o centro da bolsa. Se você está gostando, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Chegando no centro, eu vou pegar uma tesoura e vou levantar um pouquinho a penúltima volta que eu fiz. Levanto com cuidado, passo cola no centro da bolsa para posicionar a última fileira do torçal. Posiciono o torçal. Meço onde eu preciso cortar, passo um pouco de cola. Espero secar um pouco e aperto para fixar bem. Corto na diagonal. Passo cola no centro da bolsa e embaixo da penúltima fileira. Agora, eu pego a pontinha do torçal e coloco para dentro para ficar por baixo da penúltima fileira. Aperto e retiro o excesso de cola. Para o fecho da bolsa, eu aplico cola, posiciono o torçal e vou fazendo movimentos de vai e vem. Aplico cola logo acima da primeira fileira, dobro o torçal fazendo uma voltinha e colo acima da primeira fileira. Vou repetindo o processo, passo cola, dobro o cordão e colo acima da segunda fileira. Se você está gostando, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Vou repetindo o processo, passo cola, posiciono o cordão, pressiono para fixar bem. Se você está gostando, não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Chegando no canal, passo um pouquinho de cola no torçal, espero secar um pouco, aperto. Merso o tamanho que preciso para cortar e corto na diagonal. Aplico cola e posiciono o cordão. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.